Olá pessoal, mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje é um vídeo bem diferente de tudo que eu já gravei aqui no canal Vocês já viram aí pelo título, a galera que me segue já deu pra perceber que é um vídeo bem diferente do que eu costumo fazer Mas eu tô fazendo esse vídeo por dois motivos O primeiro é que vocês já me pediram pra fazer tour pelo apartamento e tal Só que, enfim, por esse não ser muito o foco do canal eu nunca fiz esse tour pelo apartamento E aí eu resolvi fazer, o segundo motivo de eu estar fazendo esse vídeo é porque eu vou me mudar Então, quando eu me mudei de Rio das Ostras aqui pro Rio, eu não fiz um vídeo assim e tal com um tour pela minha casa de lá de Rio das Ostras E aí eu me arrependo de não ter feito esse vídeo por lá Então, como a gente aprende com os erros dessa vez, eu vou fazer o tour aqui pelo apartamento E aí vai ficar esse vídeo aí tanto pra galera que pediu o tour pelo apartamento Quanto pra mim mesmo, pra eu ver lá no futuro, enfim, e ver como que era esse apartamento Então, vamos começar pelo começo, né? Aqui é a porta de entrada do apartamento E aí, vamos começar daqui Essa é a visão quando a gente chega aqui em casa, é essa Com o lookzinho deitado ali e tudo E aqui é uma sala de TV normal E aqui tem uma mesa de... Ah, mesa que a gente janta, almoça, enfim Uma mesa normal Esse sofá aqui, cara, esse sofá aqui ele é muito antigo Ele é... Cara, ele é lá desde a nossa casa E ele tá indo só se desfazendo aos poucos Porque ele era um sofá em L E aí, porque lá a gente tinha espaço Eu vou deixar até uma foto aí pra vocês verem como que ele ficava lá Na nossa casa Tão bonita, nossa casa linda de Rio das Ostras Que tá alugada, mas enfim E aí era assim que ele ficava lá E provavelmente nessa mudança ele não vai com a gente Então, tchau Estamos nos despedindo dele No caso, o lookzinho, ele vai com a gente, né? O lookzinho, ele vai com a gente pra onde a gente for, não é verdade? Ele é... faz parte da família Então ele não é uma mobília Não é isso, quizinho? Então vai E esse aqui é o fundo que vocês já conhecem, né? O fundo que eu gravo os vídeos ali Do papel de parede e tijolinho Tem uma galera que às vezes pergunta Se é papel de parede ou tijolinho Galera, é papel de parede E eu que coloquei, tá? Então, tá ali, ó Posso não servir pra colocar essa prateleira aqui Que eu coloquei ela toda torta Porque se reparar, essa prateleira Ela era pra ser assim, ó, reta Mas como fui eu que coloquei Ela fica assim Mas é isso Ninguém pode ser perfeito Mas o papel de parede fui eu, ó E tá perfeito E essa parede aqui, gente Eu mostrei direto ela no Instagram Que ela tá manchada Porque o nosso ar-condicionado Ele entupiu Por conta dos pelos Dessa criança aqui Que vocês já viram que não são poucos pelos E aí, ao invés da água sair pelo dreno A água transbordou E aí manchou a parede E aí eu não pintei por conta disso, né? A gente já vai mudar Então pra que eu ia pintar, né? Se a gente já ia sair Esse aparador, ele tá aqui Porque eu gravei ontem E aí eu não botei no lugar Mas na verdade Esse aparador fica na parede de lá E é isso aí Aqui, ali tem a varanda Mas a varanda ali eu vou mostrar por último Mas voltando pra cá Pra parte da entrada, ó Aqui fica a cozinha Não tem nada de tão diferente na cozinha Deixa eu acender a luz Não tem nada de tão diferente É uma cozinha normal De apartamento A geladeira fica ali E é isso Nada de muito diferente Então, ah tá Aquilo ali, ó Aquilo ali se chama Vício de Netflix E vício de YouTube A gente fica lavando louça Faz as coisas ali Mas a gente bota o celular aqui E a gente fica ali assistindo tudo Fazer o que, né? Vícios Vindo pra cá Desse lado de cá A gente tem O nosso escritório Barra, closet Barra, quartinho da bagunça Barra Tudo que a gente Não tem onde colocar A gente bota aqui nele E aí, esse Ah, gente A parede foi eu que pintei também, ó Cara Pintou muito bem, né? Praticamente um pintor profissional Esse aqui, ó É o... Aquela arara Que eu uso pra gravar os vídeos Do... Os vídeos que eu posto no Instagram Aqui no YouTube também Essa é a arara E galera, geralmente vocês me perguntam Tem muita gente que pergunta Onde eu comprei essa arara Essa arara eu comprei na Tokstok Ela foi 180 e alguma coisa E é isso Ela é de madeira E ela é muito boa Ela é bem firme, tá vendo? Não é aquela que fica toda esquisitona Essa mesa aqui Eu tô me despedindo dela Por isso que eu tô gravando esse vídeo hoje Porque eu vendi E daqui a pouco vai vir um cara aqui Buscar a minha mesa Cara, sério Tá sendo muito difícil desapegar Dessa mesa, de verdade Cara, a gente comprou Por um preço muito bom na época A gente comprou por 300 e alguma coisa Agora eu não me lembro E eu que montei Montei essa E montei a de cá também Que é da Priscila Agora Tá montando a mesa Dá oi, Thiago Vai Tadinho Olha ali A mesa vai ser Tipo em L, né? Vão ser duas Essa daqui Que é da Priscila Dá pra ver que, né? Eu sou bem mais organizado Mas, enfim Essa aqui é a minha E aqui, enfim, né? As prateleiras Tem os livros Um monte de bujinganga Porque aqui é o canto Da bagunça Que eu falei, né? E no caso Eu vendi essa mesa Porque pra onde a gente Tá mudando O apartamento Não vai Não vai ser essa mesa Que a gente vai usar A gente vai fazer outra coisa lá Então Por isso que a gente Não vai levar Nem essa mesa Nem a outra E aí eu vendi as duas Porque, né? Inclusive, gente Ó Tá aí, hein? Uma boa Um bom lugar pra você desapegar São esses grupos de desapego Do Facebook Eu vendi as duas por lá E se esse vídeo Não ficar muito longo No final dele Eu vou mostrar um pouco Do outro apartamento Que é o que a gente Tá mudando e tal E aí falo mais ou menos O que a gente vai fazer por lá Por enquanto Por enquanto Bora continuar por aqui Isso Ah, tá aí Tem aqui atrás da porta Também, ó Gente Eu não vou nem mostrar Mas aqui fica a luz Que eu gravo Enfim Tem mais algumas coisas Por ali Porque como eu falei Esse aqui é o quartinho da bagunça E saindo daqui, ó Tem o banheiro Que é esse aqui Que é o banheiro social Deixa eu mostrar ele Melhor Que também é um banheiro Normal Ali a gente colocou uns quadrinhos Né? Pra pessoa refletir Sacanagem E como esse banheiro Aqui A cuba dele A pia, né? Ela é pequena Fala aí, galera E aí não tem lugar Não tem prateleira A minha irmã fez aquela paradinha ali E aí eu coloco ali As paradas que eu mais uso Tipo no rosto A maioria ali É coisa Tirando o desodorante que tá ali São produtos que eu uso no rosto De manhã Durante o dia A noite Enfim Deu pra ver que tem Um pouquinho de coisa Enfim Algumas coisas eu já mostrei pra vocês Se vocês quiserem Que eu mostre tudo que tem ali As paradas que eu uso No rosto Enfim Vocês deixem aqui nos comentários Que eu posso gravar esse vídeo pra vocês Bora lá Saindo daqui Tem um pequeno corredorzinho E aí a gente chega no quarto Enfim O quarto é bem pequeno Nem tem muita coisa pra mostrar Esse aqui é o banheiro da suíte Que ele é bem parecido Com o banheiro ali Que eu já mostrei Não tem nada muito diferente Sendo que aqui A Priscila coloca as coisas dela E lá eu coloco as minhas coisas E continuando pra cá Tem o quarto Mas assim O quarto não tem tanta coisa assim Pra mostrar É um quarto pequeno Tá aqui a cama Ali tem umas paradas da Priscila ali em cima Lá do outro lado é o criado mundo O meu Esse aqui é o dela E aqui é o armário Que não tem nada de tão diferente A não ser as coisas que estão dentro dele Mas se eu for abrir Pra mostrar as coisas que tem dentro desse armário Aí meu filho Dá um vídeo muito longo E aí Não é o que a gente tá querendo hoje Não é verdade? Então É esse é o quarto Agora bora pra varanda Que sem dúvidas É a parte que eu vou sentir mais saudade Aqui dessa casa Essa varanda Por conta da vista Enfim Chegou da coisa no coração E a varanda Ela tem um tamanho bem legal Ali tinha umas plantas Só que né A gente não tem muito dom de cuidar de planta E elas morreram Mas tinham várias plantas ali E pro lado de cá Tem essa churrasqueira aqui Que é uma churrasqueira elétrica E a gente só usou ela uma vez Enfim Não consegui fazer churrasco nela A carne saiu dura Fedida Enfim Não foi uma boa experiência A gente estragou uma peça de picanha Tentando fazer churrasco aqui Se você sabe fazer churrasco em Churrasqueira elétrica Cara Deixa aqui nos comentários Me dá a dica aí Porque não acertei não E ali fica as paradas de look Aqui é a ração dele Fica dentro desse latão aqui Que é tipo um latão de lixo Mas a gente usa pra botar a ração dele E não lixo Ali fica a água dele A comida dele Fica aqui nesse canto E essa aqui É a vista que a gente vai sentir mais saudade Ali é o parque olímpico Onde acontece o Rock in Rio E cara Saudades dela E essa aqui É a outra vista Cara Essa vista aqui Eu curto demais A janela do quarto Fica aqui Então Da onde eu fico deitado na cama De tarde Quando o sol tá se pondo Cara Ele se põe ali atrás É porque hoje né O dia não tá colaborando Essa rua aqui Toda iluminada do sol se pondo Ó Fica muito top E aqui Nós temos a vista O que? Da piscina Então daqui Quando a gente ia à piscina A gente já olhava e sabia Tipo Se a piscina estava cheia Ou não E aí Enfim Tchau Mas não tem problema Porque a vista do apartamento Que a gente tá indo Também dá pra piscina Então a gente vai conseguir saber Do mesmo jeito Se a piscina tá cheia ou não E galera É isso Pelo visto o vídeo Ficou um pouquinho grande Ah isso aqui é maneiro Olha eu deixo aqui na sala Isso aqui é uma caixinha de som Uma ventosa E aí eu boto aqui E cara Quando eu boto o som aqui Fica muito bom A cortina meio que dá Faz tipo uma cusca Eu gosto disso aqui Nada a ver eu ter falado isso né Mas enfim É porque eu olhei e queria falar Já cheguei aqui no apartamento novo Galera Tá uma zona danada A gente tá tentando arrumar O único lugar que tá mais ou menos arrumado É aqui a sala Mas eu ainda não sei A gente tá pensando Se a gente vai botar um papel de parede aqui Ou vai pintar aquela parede ali A gente ainda tá pensando O que a gente vai fazer Mas cara Lá pra dentro Tá tudo uma zona Mas esse vídeo acabou ficando um pouco grande Então eu não vou conseguir mostrar Esse apartamento pra vocês Senão vai ficar muito grande E aí Eu vou ficar de olho aqui Nas curtidas E nos comentários de vocês Se tiver uma quantidade Ah tem uma parada Que eu quero mostrar antes Pera aí Como eu falei ó A gente continua com a vista da piscina Então nada muda Antes de descer a gente Dá uma olhada ó Hoje é um dia bom de piscina Tá vendo Não tem quase ninguém Na verdade aqui A gente ainda tá com a vista total na piscina Porque lá a gente tinha só um pedacinho E acabou que esse sofá aqui ó Que eu falei que não ia trazer Ele veio Porque o outro sofá ainda não chegou E aí né A gente não ia ficar sem sofá aqui em casa Mas esse sofá deve chegar Hoje é Hoje é sábado Ele acho que deve chegar na terça Então daqui a pouco A gente tá se desfazendo dele E aí É isso aí Se vocês quiserem Que eu mostre o apartamento inteiro Igual fiz o outro Deixa aqui nos comentários Pra eu entender Que vocês querem esse vídeo Curte bastante esse vídeo Compartilha pra galera Que aí eu vou entender E eu vou fazer o vídeo Com tour aqui nesse apartamento todo Até porque né Ele ainda tá muito sem graça A gente ainda não conseguiu Botar as coisas que a gente quer aqui Então Vou ficar de olho aqui nos comentários E é isso aí A gente se vê aqui no próximo vídeo Ou lá no Instagram Tchau